do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião... A reunião está suspensa em cinco minutos. Retomamos. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei número... Número 1431, do deputado Arlen Santiago. Avoca a relatoria. Passo a ler o relatório. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto em empígrafo tem como objetivo proibir a cobrança da taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária no âmbito do Estado e das outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número um, retornou a matéria a esta comissão, reiteramos o entendimento exposto na ocasião de que, de a conveniência da cobrança da taxa em comento ou de qualquer outra tia de assessoria, deve ser julgada pelas partes envolvidas, o que é compatível com o texto do vencido. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de 1.431, de 2015, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei número 2.484. Avoca a relatoria. De autoria, deputado Fred Costa, deputado Noraldino Júnior. Apareceu de segundo turno. De autoria, deputado Fred Costa, Noraldino Júnior, a proposição em pico, devido a proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos, cosméticos, higiene pessoal, perfumes, seus componentes, de outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, retorna-se à comissão para ser apreciada em segundo turno. Nos termos regimentais, cabem ainda elaborar a redação do vencido em primeiro turno, que segue anexo a esse parecer. Salientamos que a proposição não gera qualquer impacto no desenvolvimento de medicamentos e vacinas, pois se restringe ao teste de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.484, de 2015, no segundo turno, da forma do vencido no primeiro turno. em discussão, pode ser. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Projeto de Autoria, deputado Anselmo José Domingos, Projeto de Lei 3.218, 2016. Avoca a relatoria e passa a ler o relatório. A proposição empígrafo de Autoria, deputado Anselmo José Domingos, o projeto empígrafo visa alterar a lei 2.021.737, 2015, que dispõe sobre a comercialização e consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol, localizado no estado e da outras providências. Aprovada na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, retorna agora essa proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, no termo do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8, letra A do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Mantemos nosso entendimento de primeiro turno de ser eficiente à medida de conceder ao espectador de eventos esportivos em estado de maior liberdade que a norma vigente propicia, a qual impõe restrição de horário e de espaço para comercialização e o consumo. Por outro lado, do ponto de vista do empreendedor, de arenas esportivas e das agremiações de futebol profissional, o livre comércio e bebida propiciará a maior eficiência econômica ao setor de marketing esportivo, motivo pelo qual somos pela aprovação da matéria. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.218, 2016, segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, em votação, os deputados que a aprova permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias serem realizadas amanhã às 10h30 e às 15h, com a finalidade de apreciar os projetos 4.340, 2017, PL 4.636, 2017, 3.854, 2016 e determina a lavatura da ata em Serros Tabás. Já passando a comissão de... 5.840, 2020, ro